Boa espiga! Boa moleque! Boa espiga! Boa espiga! Boa espiga! Boa Boa espiga! Boa voa Boa voa Boa noite, Guilherme! Aplausos A sua espiga, a sua espiga, a sua espiga, a sua espiga. Boa, garota! Boa, espiga! Boa, espiga! Boa, espiga! Aê, garoto! Boa, espiga! Boa, espiga! Boa, espiga! Ele está pegando por fora! Boa, espiga! Boa, espiga! Agora, é agora, moleque, é agora. É agora, hein? Bora, moleque! É agora, Coquinho. Bora, Coquinho! Não, mas só faz isso. Não fica brincando com essa bagunça, não chega. Vai, vai, não chega. Bora, filha! Bora, filha! Vamos, moleque! Lá pela, Coquinhos! Pega lá pela! Pega lá pela, Coquinhos! Pega lá pela, Coquinhos! Pega lá pela! Pega lá pela! Bora! Pega lá pela! Pega lá pela! Levança, Spiga! A CIDADE NO BRASIL Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele, olha pra dentro, olha pra dentro isso, olha pra ele. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Olha pra ele. Balança! 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 Obrigado. Obrigado. Pega na mão dele, isso, bora raspar agora. Balança, balança, papinho. Bora, moleque, agora, pegou na calça. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Sobe, moleque, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, moleque, sobe. Uh, 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 uh.